Eu conheci e me tornei amigo de um sujeito que vivia no Egito e tinha o poder de paralisar o tempo. Esse homem me disse subitamente. Saiba que existe um caminho possível para se chegar ao céu. Ele tinha a aparência muito jovem e bonita, mas ao mesmo tempo tinha uma aura como a de alguém que já tivesse vivido por séculos. Quando isso aconteceu, eu tinha 16 anos e ainda era apenas um seminarista. Ei, não faça essa cara assustada. Não estou dizendo para você morrer. O céu ao qual estou me referindo pertence aos nossos próprios espíritos. A evolução almejada pelo espírito, atingida pela evolução dos potenciais mentais. O estágio supremo da nossa existência espiritual. Eu tenho certeza de que você compreende bem o que eu estou dizendo. A verdadeira felicidade somente é alcançada. Quando você consegue chegar a esse céu, é preciso compreender que não se alcança a felicidade tendo um corpo invencível, rios de dinheiro, ocupando uma posição no topo de uma hierarquia. O verdadeiro vitorioso é aquele que consegue viver no céu.